Itapevi acaba de ganhar a sala de estimulação sensorial, que atende crianças de 0 a 7 anos. São crianças que sofreram algum tipo de alteração na formação neurológica, e aí é importante que quanto mais cedo nós começarmos a estimular os sentidos, a formação, olfato, audição, tato, coordenação motora, para que esse desenvolvimento neuropsicomotor aconteça de uma maneira com mais qualidade. Em pouco tempo de tratamento, os resultados já são elogiados. O Gu, ele nem sentava, né? Aí depois que ele começou o tratamento aqui, se desenvolveu com outras crianças, ele está bem mais esperto, ele não pegava em nada, sabe? Ele tinha agonia, textura, líquido, então aqui ele mexe com massinha, tinta, assim, sabe? Então está bem desenvolvido o Gu, nossa, 100%. Maravilhoso, me ajudou muito. Com as coisas que eu aprendo aqui, eu faço com ela em casa, e isso vai ajudando no dia a dia dela. Agora ela já engatinha, já brinca sozinha, já faz tudo sozinha. Itapevi, orgulho de viver aqui. Obrigado. Obrigado.